Nesta quinta-feira, Ciro Gomes, do PDT, esteve na Fundação A Brinque, em São Paulo. O candidato destacou que só metade dos brinquedos vendidos é produzida no país e afirmou que é preciso recuperar a indústria nacional. Ele também assumiu compromisso com políticas voltadas a crianças e adolescentes. Em Sabatina, Simone Tebet, do MDB, defendeu o teto de gastos e a privatização de estatais. Desculpe. Afirmou ainda que, caso seja eleita, não vai disputar a reeleição, o que chamou de ganância de poder. Candidata do União Brasil, Soraya Troni, que visitou a feira da Associação Gaúcha de Supermercados, em Porto Alegre. Antes, a senadora se encontrou com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, que integra a coligação que apoia Simone Tebet. E você já sabe, primeiro o debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto, neste domingo, agora, às nove horas da noite, na sede da Band. Está tudo ficando pronto, o estúdio está maravilhoso. Estava vendo no chat do YouTube, tem gente que já viu as imagens, né? Algumas das imagens dos preparativos e falando, nossa, o estúdio está maravilhoso e está mesmo, minha gente. Encontro promovido por uma rede de emissoras, Grupo Bandeirantes, TV Cultura, o portal UOL, Jornal Folha de São Paulo, além do Google. No Grupo Bandeirantes, debate conta com a força da TV aberta, a Band, na Band News FM também, com transmissão para você, Rádio Bandeirantes, Band News TV, além dos canais internacionais da Band e das mídias digitais. E aqui a cobertura começa antes, estaremos a postos a partir das sete horas da noite, em transmissão definitiva, comigo, com Luiz Megali e com a Carla Bigato. Além dos nossos repórteres acompanhando a movimentação, chegada dos convidados, dos políticos, dos candidatos, vai estar bem cheio aqui, né? A gente vai ter, lado a lado, Jair Bolsonaro do PL, Lula do PT, Ciro Gomes do PDT, Simone Tebet do MDB, Soraya Tronic do União Brasil e Felipe Dávila do Novo. Nos estúdios estarão lá os seis púlpitos montados. Em caso de ausência de algum candidato, o espaço reservado ficará vazio, como já é tradição nos debates da Band. Haverá uma sala imediatamente ao lado, uma sala digital montada em parceria com o Google e com o YouTube, onde inclusive ficarão os convidados, né? Que tradicionalmente ficam dentro do estúdio, estarão nessa sala digital. Carlinha Bigato vai ficar lá junto dos convidados, com gente de peso, viu? Presidente de partido, candidatos aos governos estaduais, tem muita gente. Então, a gente está numa enorme expectativa ao longo de todo o domingo. Flashes com a nossa reportagem e transmissão em definitivo a partir das sete horas da noite. Joselina pergunta, Sheila, o debate será transmitido pelo YouTube? Também. Yes. Aliás, em 2018, naquela época, o debate bateu o recorde de audiência histórica no Brasil. Recorde que até então pertencia a Felipe Neto.